E aí meus nobres, sejam bem-vindos ao canal Fora de Campo e aqui eu vou sempre trazer pra vocês vídeos de PES ou vídeo de FIFA ou qualquer jogo de futebol Mas também vou trazer jogos relacionados a esporte, basquete, vôleibol e tudo mais Espero que vocês gostem, mas aproveita esse momento pra deixar o likezão e se inscrever no canal, cara, aproveita, tá de graça E olha só, nesse vídeo eu quero meta de 5 likes, isso mesmo, 5 likes, meta pra gente bater aí galera Então, agora sim, bora pro vídeo bebê Como vocês já viram no título desse vídeo, eu vou trazer pra vocês o guia completo da marcação Como que você faz pra roubar uma bola, como que você faz pra se defender melhor E olha só, preste muita atenção que as dicas são bem importantes, então não salte nenhum pedaço desse vídeo Vamos dividir isso em tópicos A primeira vai ser a defesa básica, que é bem simples pra você fazer É só você clicar e segurar no botão Pique e Dividida E não se esqueça do botão Analógico, que ele vai servir pra você direcionar o seu jogador até o adversário que estiver vindo com a bola Essa é a defesa mais simples que você pode utilizar no FIFA Mobile 22 A segunda defesa é a semi-automática Olha só como que você vai executar Você vai apertar e segurar no botão Pique e Dividida E vai fazer somente isso Por esse motivo que eu chamo essa defesa de semi-automática E a movimentação do seu jogador vai ser feita de forma automática pelo próprio jogo Então ela é semi-automática Que acaba sendo bem simples de ser executada A próxima defesa que você pode utilizar é a defesa automática Você vai soltar todos os botões O de Analógico, o de Pique e Dividida Qualquer botão você vai deixar desativado E o jogo vai fazer a marcação de forma automática Tenha muito cuidado Essa marcação acaba sendo por área, por zona E em algum momento, se o seu adversário fizer um drible Ele pode passar por você com muita facilidade Mas é uma forma de se defender muito eficaz Porque os jogadores acabam ficando ali nas suas devidas posições Então isso ajuda bastante Mas como eu falei, ela tem uma desvantagem muito grande Se você receber um drible, ele pode passar Para você fazer essa defesa, é como eu falei anteriormente Soltando tudo e deixando o próprio jogo agir Por isso que eu chamo ela de defesa automática A quinta forma de você se defender aqui no FIFA Mobile 22 É utilizando dois marcadores É só você clicar aqui nesse botão duas vezes E vai ficar marcado o botão, tá? E pronto, vai ter dois jogadores com a setinha em cima da cabeça deles Que significa que você vai estar controlando pelo menos um deles Mas tenha muito cuidado com isso Porque quando você utiliza esse tipo de marcação Você deixa a sua zaga ou meio de campo muito aberto Muito exposto Então tenha muito cuidado Quando você for utilizar essa marcação com dois jogadores do seu time Sempre utilize ele na frente para pressionar uma bola Assim é mais interessante Quando for na zaga é meio complicado Então tenha cuidado com isso aí Lembrando também que isso vai depender da situação Se naquela jogada que você estiver ali Você percebeu que dá para utilizar dois jogadores ao mesmo tempo Então manda brasa, aperta no botão Já seleciona dois jogadores e vai para cima Mas tenha cuidado como eu falei A próxima forma de você basicamente se defender É fazer uma puxada na covardia E isso acaba sendo até um pouco anti-esportivo, tá? Mas como no futebol é permitido fazer uma boa e velha falta técnica Aqui no FIFA também é permitido fazer esse tipo de jogada E olha só Eu sou o primeiro canal no YouTube BR Que está trazendo para vocês esse tipo de conteúdo Então, cara, aproveita aí e deixa o likezão e se inscreve no canal Vai ajudar muito, mano Não se esquece de acompanhar os próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal Sempre dá uma olhadinha aí para ver se tem vídeo novo Eu ficaria muito feliz se vocês viessem aqui no canal sempre que fosse possível Continuando, para você poder executar esse tipo de jogada, essa puxada É basicamente o seguinte Você vai ficar apertando no botão de pique e dividida Várias vezes, dando vários e vários toques Enquanto você puxa no botão de analógico na direção do jogador adversário Eu vou dar um exemplo aqui para vocês O seu jogador adversário é um Messi e ele tem uma velocidade muito boa Ele acaba passando pelo seu zagueiro e você sai correndo atrás dele Nesse momento você pode apertar no botão de pique e dividida várias vezes Que o seu jogador vai tentar puxar o jogador adversário Isso mesmo Fora da área, muitas das vezes, acaba gerando uma falta Mas dentro da área é bem difícil que aconteça um pênalti Obviamente, tenha muito cuidado Porque se você for fazer isso dentro da área Pode sim que aconteça um pênalti E aí vai ser um probleminha para vocês Mas como eu falei, vai depender muito da situação que você estiver Uma dica que eu posso passar para vocês é o seguinte Quando você for utilizar esse tipo de jogada Tenta ficar apertando e segurando um pouquinho ali E para de fazer isso Porque aí não dá tempo do juiz marcar a falta Obviamente, se você ficar só apertando ou apertando Em algum momento o juiz vai acabar marcando a falta E esse tipo de jogada também tem uma desvantagem muito grande O seu jogador acaba perdendo velocidade na corrida Quando o jogador adversário sai da sua puxada Você acaba meio que perdendo a passada Como se fosse vida real, cara O seu jogador perde velocidade e fica para trás E esse é um problema muito grande Quando você faz esse tipo de jogada Então, basicamente, algumas defesas que temos aqui Tem um ponto positivo e um ponto negativo Sétima dica relacionada à defesa É o seguinte Cuidado com o carrinho A melhor forma de dar um carrinho aqui no jogo É de frente ou pegando de lateral Quando o jogador adversário vem correndo E você consegue meio que antecipar a jogada Pegando ele de lado, basicamente E olha só Tenha muito cuidado com o carrinho Porque quando você faz esse tipo de jogada E você erra o time Já era O seu jogador ficou vendido Não tem como dar tempo dele levantar e correr atrás do adversário E basicamente você cria um espaço muito vago Somente por causa de um carrinho mal executado E agora, atenção no que eu vou falar O carrinho, quando você dar por trás do adversário Para tentar pegar o calcanhar dele Não atinge ele E isso aqui, não sei se é um bug Ou se é algo proposital do jogo Mas como eu mostrei anteriormente Você tem a opção de dar uma puxada Mas não se esqueça Aquela jogada de puxar o jogador A única coisa que faz é atrasar um pouquinho o jogador adversário Mas como eu falei, também tem um grande problema Que você acaba perdendo velocidade A oitava defesa é feita através do botão pique e dividida É só você ficar na frente do jogador adversário E aí você começa a apertar o botão pique e dividida Que ali o seu jogador vai começar a tentar roubar a bola Dando pequenos botes Tentando atacar com o pé assim Ele fica meio que dando alguns pontapés Para tentar alcançar a bola E como eu falei, é só você ficar tocando no botão pique E dividida várias vezes Que o seu jogador vai executar essa ação A nona defesa é relacionada ao goleiro Para você poder puxar o goleiro de dentro do gol rapidamente Por exemplo, o time adversário fez um lançamento por cima E você não consegue alcançar mais o adversário É bem simples É só você clicar no botão de defesa Nesse botãozinho E arrastar para baixo Que o seu goleiro já vai sair do gol Indo em direção ao atacante do outro time Isso é bastante útil Porque tem alguns jogadores que não sabem o que fazer Quando ficam cara a cara com o goleiro E quando o goleiro sai do gol Ele acaba abafando ali o jogador adversário Tirando o espaço E deixando o seu oponente meio que nervoso Vamos dizer assim E aí acaba que ele perde a jogada Ou o goleiro acaba pegando a bola Isso ajuda demais cara É só você apertar no botão defesa E arrastar para baixo E agora a décima dica que eu vou trazer para vocês É o seguinte O botão de troca é muito importante Sempre que você ver que tem um jogador mais próximo da bola Vale a pena demais que você tente fazer a troca Para poder controlar esse jogador A todo momento que o seu adversário vem E você vê que tem um jogador que você não está controlando Mas ele está ali mais próximo do jogador adversário Mais próximo de alcançar a bola Então aperta no botão de trocar Para você poder controlar esse jogador que está ali naquele local E essa dica é importante até mesmo Quando você estiver controlando dois jogadores ao mesmo tempo Quando você utiliza a marcação dupla Para que tudo isso dê certo Vai depender da sua formação Utilize uma formação que não deixa a sua zaga muito exposta O seu meio de campo também não pode ficar muito aberto Na parte da zaga e lateral Utilize jogadores que vem ali nos seus status Velocidade, aceleração Vários recursos e status voltado para a defesa E também como eu falei Na área da velocidade Outra coisa Não seja afobado no momento que você for entrar no adversário E entrar de vez Cara, isso daqui em alguns momentos Realmente parece com a vida real Então quando você for entrar no adversário Vai cercando com calma Até ver o momento certo de dar o bote Para roubar a bola E para finalizar com chave de ouro Saiba utilizar todas as dicas que eu falei aqui Isso vai ajudar a neutralizar o adversário Em alguns momentos você vai defender de forma automática Em outros você já vai sair na semi-automática Ou então você já vai sair com um goleiro ali para abafar Então assista esse vídeo várias e várias vezes Se for possível Porque a partir do momento que você entender Como que funciona a defesa Você vai conseguir utilizar todas de uma única só vez Na partida E mano, você vai entrar na cabeça do seu adversário E já era Ele não vai conseguir nem mesmo passar do meio de campo É, é para acontecer isso, né? Então é isso Eu não me canso de perguntar se você já está inscrito no canal Se não tiver, mano Se inscreve aí Deixa aquele likezão que vai ser muito legal Espero você no próximo vídeo aqui desse canal muito louco E valeu Um forte abraço Não se esquece de deixar o like Acompanhar os próximos vídeos Comenta aí se eu te ajudei E é isso Fui E em E aí E aí E aí E aí E aí E aí